Woohoo Kids Bata, bata a palma Bata, bata os pés Pega sua bolsa Queremos gostosura Nesses, ou travessura Vamos encher Minha bolsa Pop, pop, pop Tem pipoca Crunch, crunch, crunch Bem crocante Yum, yum, yum Um chocolate Escoito, balas e bombons Nesses, Ou travessura Um docinho é muito bom Din, dom Abra a porta Mais doces Vamos pegar Lambe, lambe O pirulito Puxa, puxa Vamos esticar Doces, ou travessura Vamos encher Minha bolsa Pop, pop, pop Tem pipoca Crunch, crunch, crunch Bem crocante Yum, yum, yum Tem chocolate Escoito, balas e bombons Doces, ou travessura O docinho é muito bom Doces de goma Nham, nham, nham Caramelos Nham, nham, nham Biscuitos crocantes Crunch, crunch Vamos comer todos Nham, nham, nham Doces, ou travessura Vamos encher Minha bolsa Pop, pop, pop Tem pipoca Crunch, crunch, crunch Bem crocante Yum, yum, yum Tem chocolate Escoito, balas e bombons Doces, ou travessura Um docinho é muito bom Hum, hum 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 Hum, hum